Olá, coleguinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, viu? Porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. Dando início a mais um vídeo aqui nesse canal. Vou fazer um vlog agora pra vocês aqui de arrumando a casa, tá bom? Eu espero que vocês gostem de acompanhar. Você que é o equipe de paraquedas, já se inscreva pra você não perder nenhum vídeo desse canal. E vim fazer parte dessa família. Você que tá aqui comigo, muito obrigado pela companhia de sempre, tá bom, gente? Vamos começar o nosso vídeo. Gente, como vocês viram no título do vídeo, eu vou tentar arrumar a minha casa em uma hora. Eu não tô falando em uma hora, mas eu queria pedir vocês a permissão. Bora colocar em uma hora e meia, porque uma hora é muito injusto, né, gente? Pela bagunça que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou tentar fazer em uma hora. É um desafio que eu quero fazer comigo. Gente, fui agora ali buscar o Cristóvão na escola e na hora que eu tava passando, né, teve um moço no carro preto que ela me gritou, falou Ei, você que é a blogueira? E eu, só, na bicicleta, né? Só que tipo, foi tão rápido. Eu quero mandar um abraço pra você, tá bom, porque eu não sei quem é você, mas como esse aqui, se foi você, quem foi, que falou comigo, tá bom? É que eu também... Ó, Paloma. Então é isso, minha gente. Quero mandar também um abraço pra minha amiga Faitiane, que ela assiste todo vídeo, ela me assiste, hein? Nós somos uma amiga desde criança. Desde criança, não, desde adolescente, né? E aí ela me assiste todos os vídeos, ela me assiste, tá bom? Então é isso, minha gente. Ai, Paloma, eu só comecei a gravar o vídeo, meu Deus do céu. Então chega, gente, vambora. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Como eu tô fazendo cama posta aqui, a cama já tá, já ficou arrumada a hora que eu fui pro trabalho, né? Então, hoje é quarta-feira. Ô, Sofia, eu saí, deixei ela arrumadinha assim, ó. Tá bem arrumadinha. E agora eu vou mostrar pra vocês lá a bagunça e vou narrar pra vocês. Primeiro, eu vou perguntar a Alexa... Não, na hora que eu for começar, eu vou perguntar a Alexa quantas horas. E na hora que eu terminar, eu vou perguntar a Alexa quantas horas. Bora ver quanto tempo que eu demoro pra fazer essas coisas aqui, tá bom? Ó, o que que eu quero fazer? Eu quero lavar o... Quero não. Eu vou lavar o banheiro, trocar o tapete. É, vou pegar aqui, ó. Vou arrumar a cama dos meninos aqui, ajeitar aqui. Fazer uma caminha presa aqui. Me passar pano no chão. Hoje é pano no chão, tá bom, né? Limpeza de jogar água, não. As roupas eu não vou incluir nesse vídeo. Mas eu vou, no outro vídeo que eu vou falar, que eu vou gravar de sexta-feira, eu dobro as roupas. Hoje vai ser a organização da casa. Que vocês vai ver agora, não assusta, não. Então, vamos lá. Só vou perguntar a Alexa aqui quantas horas pra gente poder marcar, tá bom? Alexa, quantas horas? 18 e 16. 18 e 16. Então, bora. Ela é a boa coisa. Ela é a boa coisa. Ela é a boa coisa. Gente, a Sofia, ela sempre fica atrás de mim quando tô arrumando a casa. A qualquer momento, né, gente? Se eu vou no banheiro, ela vai atrás de mim. Ela é o tempo todo atrás de mim, da hora que eu chego do serviço. E eu já fui dando uma organizada mesmo na cozinha, tirando toda a sujeira que tava acumulada em cima, né, gente? Às vezes a gente pega um copo, alguma coisa, e suja. A minha cozinha, daqui mais uns 15 dias, tá precisando de outra faxina, né, gente? Que eu faço uma faxina na minha cozinha uma vez por mês, tá bom? Olha o tanto de prato sujo que eu tinha. Porque essas louças aí é do outro vídeo que eu lavei, que eu falei pra vocês que a luz foi embora. Teve gente que falou pra mim, me disse, Roseli, por que você esqueceu de pagar a luz? A conta, as despesas de vocês e são altas? Gente, foi porque eu esqueci. Quem nunca, né? Eu pensei que o talão de... Que tava na geladeira era o talão de fevereiro, era o talão de janeiro. Aí nós bem pleno, gastando a água aí da luz da equatorial. E quando a gente foi ver, era dois talão que tinha. Mas pagamos, graças a Deus, no outro dia ligou. Isso acontece mesmo, né, gente? Caro tá tudo muito caro, né, gente? Mas não dá pra ficar sem energia. E aí eu fui guardando as luzes que eu tinha lavado no outro vídeo, que eu lavei, e fui dormir. Aí fui pro serviço, quando eu cheguei de noite já tá sequinha, menina. E eu já comecei a guardar tudo, tá bom? E aí a organização do armário da gata. Ô, armário que eu, meu Deus do céu, profetizo na minha vida em nome de Jesus, um armário de parede. Gente, socorro, a cozinha já foi, ó. Essas vasilhinhas aqui eu vou lavar depois do almoço, que é borra de café, que eu fiz um cafezinho aqui na hora que eu cheguei. Aí eu derramei aqui pra colocar a carne. Ah, enfim, mas não venha o caso agora, não. Aí, deixa eu falar pra vocês, eu não limpei o fogão, porque eu tô cozinhando feijão. Acabei de tirar a pressão dele aqui, vou botar ele pra cá. Mas olha a cozinha, guardei todas as louças. Tirei toda a bagunça ali em cima da mesa. Eita, como... Pra quem tem toque, amiga do céu, fecha os olhos. Porque olha aqui... Eu que não percebi na hora. Aí, ó, limpei aqui tudo. Limpei aqui também. Aí, agora aqui é só isso mesmo, né? E aí, minha gente, aqui vai ficar faltando só o chão, né? Então agora, vambora... Vambora ver. Eu vou começar passando pano. Pano aqui no chão do quarto do Enzo. Botar as coisas pro lugar. O colchão dele pro lugar. Aqui, eu vou... No meu quarto. Ô, gente, olha no começo. Mostrei pra vocês que a cama tava arrumada, né? Mas ignore, porque eu pedi pra eles colocarem as roupas aqui em cima pra me dobrar depois. Isso que não faz parte do desafio não, viu? Aí, ó, já tá de noite. Pra chacar a janela com esse nó de noite. Ninguém dorme aqui porque a orquestra da Muriçoca eu não deixo, ó. Aí, agora eu vou limpar aqui essa bancada junto com vocês. Isso aqui também é roupa pra dobrar. Vou colocar tudo aqui. Agora eu vou limpar aqui essa bancada aqui junto com vocês. e começar a passar pano nos quartos pra me lavar o banheiro. Olha. Como que tá? O banheiro é a parte mais chata, né? Mas eu gosto de lavar. Então, bora. Então, bora. E aí E aí E aí E aí E aí O desafio era de uma hora, né gente, na verdade, né, mas já tava, já tinha andado uma hora e mil, já tinha andado dando agonia. O rodo ali por quê? Porque a Sofia, gente, ela fica só atrás de mim, ela não assiste, ela não, não tem nada que enterte ela assim, pra ela ficar lá quietinha, sabe? E olha que eu pego essa cadeira azul dela aí, porque ela só fica com essa cadeira na cabeça atrás de mim. E aí ela já queria meu rodo, e eu falei pra ela, vai lá pegar seu rodo lá no banheiro, gente, é muito bom, gente, é bom demais, sabe? Eu sei que tem gente que incomoda, fala, ah, por que que a Sofia não senta, por que que seu filho não senta, gente? Mas você já parou pra pensar, eu passo o dia todinho longe da minha bichinha, olha, já pegou o chinelo do pai dela. A hora que eu cheguei que ela quer, fica atrás de mim, e eu deixo. E assim, aí nós brigamos, eu brinco com ela, vai dar licença, Sofia, da minha frente, deixou passar, que eu tava falando pra ela. Eu preciso de cumprir o horário, e tentando puxar essa cama, e ela atrás, já querendo pegar o rodo, já colocou o balde em cima pra ela não pegar. E é isso, gente, assim a gente é feliz. Nossa, é bom demais, sabe? É ter os bichinhos da gente junto com a gente. Ela é do jeito aí, ó. O tempo todinho atrás de mim, eu amo meu amorzinho da minha vida. E aí, eu fui limpando aí de bachir, porque eu falei pra vocês que ia passar só pano, né, gente? Mas eu sou um tipo de pessoa que eu sou agoniada com sujeira, com bagunça. Eu joguei fã logo um pouquinho de água, porque esse negócio de pano, pra depois vir passar outro pano com sujeira, não rola não. Já joga um pouquinho de água logo, com que boa, e detergente, que sua casa vai ficar limpinha. Hoje eu fui secando pra ficar tudo limpinho. Um detalhe dessa casa que eu amo é esse chão. Eu acho que eu nunca morei assim numa casa, muito difícil, mas acho que poucas casas eu morei que tinha um chão tão legal de limpar quanto esse chão bem aí. É rapidão, você passa um pano e ele já fica brilhoso. Você passa dois e ele, ixi, ilumina. Você passa três e o trem fica maravilhoso. É bom demais, minha gente. Essa cerâmica aí, ó, é muito, muito boa de secar. É muito rápido, tá bom? E ó, ela com o rosto dela atrás de mim, gente do céu. Olha, o chão já limpei. Agora, vou voltar o colchão deles pra cá. Esse colchão deles não tem como colocar assim, gente, porque fica sem espaço ali pra pegar roupa na gaveta, tá bom? Porque esse quarto, não parece, mas esse quarto é muito minúsculo. Aí só fica assim mesmo. Aí, eu vou arrumar o quarto deles aqui agora. Vou voltar a cama, o lençol, as coisinhas pro lugar. Em três, dois, um e... Ó, gente, ficou assim. Vim cá, Sofia. Troquei lá o lençol, coloquei o lençol limpinho. Fechei já a janela também, porque aqui entra muito amor e soca. A Sofia quer subir na cama. E ficou assim, agora vamos lá pro ramo da sala. Gente, como a organização era o chão e tirar a poeira, essas coisas, organizar e limpar, eu nem mostrei pra vocês o resultado da sala. Porque depois também, meu esposo chegou e ficou aí com os meninos conversando, brincando na sala. E aí, eu não queria pedir pra eles, né, sair pra me mostrar. Mas eu tirei poeira aí do rackzinho, joguei uns negócios fora aqui, tava aí, que até o almoço após ele, se eu... Essa estante, tira essa estante da amiga, eu vou comprar um painel pra essa sala minha. É... Eu tô só esperando, gente, mesmo, as coisas começarem a andar, desapertar pra mim, tá bom? Mas eu tirei poeira de tudo, tirei poeira da cozinha, limpei a cozinha também, ficou tudo organizadinho. Amiguinhos, eu paro, eu continuo. Já foi duas horas, gente, já acredito que comecei a limpar a casa às seis e meia. É, naquela hora que eu falei com a Alexa, é... Eu fiquei aqui demorando, porque eu fui limpar a Sofia, foi fazer, ajudar o Enzo na tarefa. Nem terminei a tarefa, falei, não, Enzo, vambora, porque senão eu não consigo não. Eu comecei exatamente duas... Seis e trinta e dois, já são... É... Vinte e vinte e sete, oito e vinte e sete. Já vai dar duas horas. Eu vou ter que pausar aqui e vou... Mas já limpei a sala, já limpei a... Já limpei... Os cômodos já limpei tudo. Agora... Tá bom. Tá faltando só o banheiro. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, vou fazer jantar pros meninos e vou continuar. Lavar o banheiro lá e descer as coisas da sala num... Num... Como fala? Num desistir de mim não. Me espere bem aí que eu já volto. Let's take it slow, where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow, let's take it slow, let's take it slow Let's take it slow, let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be I know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out of your mind And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Minha gente, missão dada é missão cumprida Banheirinho ficou limpo Eu continuo do meu jeito, vou tomar um banho agora Só vou finalizar esse vídeo com vocês, tá? Eu fiz só uma limpezinha É... É... Basica mesmo, mas ficou tão fresquinho aqui, limpinha Casa limpinha Tudo cheirosinho, gente Só não... Arrumbei lá fora Mas olha pra vocês Verem tudo cheirosinho E eu tô amando usar isso aqui, ó Nossa, pensa um trenzinho gostoso Depois quando você passa a bucha Tudo assim que você... Já vai finalizar o banho Você passa aqui E... Enche a água Porque ele é... Ele é um... Um esfoliante, né? Não é bem um sabonete Mas é muito gostoso Nossa, fica muito tão bom Aí só vestir a roupinha pra dormir e descansar E é isso que eu vou fazer agora, tá bom? E é isso, minha gente Vou finalizar com vocês esse vídeo por aqui Não deu certo, né? De fazer em uma hora E uma hora e meia Mas eu fiz no meu tempo E o importante é que ficou tudo limpinho E que eu consegui gravar mais um vídeo Porque eu fico muito feliz, gente Muito feliz de me ter conquistado Mais um vídeo aqui Tô me esforçando demais Graças a Deus, tô conseguindo Obrigada, viu? Fiquem todo mundo com Deus E até o vídeo amanhã Tchau